O partido Renovador Trabalhista Brasileiro preparou uma festa para recepcionar os novos filiados. O deputado Fernando Monteiro, no exercício do oitavo mandato, deixou o PTB para filiar-se ao PRTB. E Fernando Monteiro não veio só, trouxe lideranças e também o vereador Carlos Filho. E hoje no PRTB são novos desafios. É um partido em que a gente vai comandar aqui no estado do Piauí, aqui em Terezina, onde a gente vai ter a oportunidade de dar uma celeridade maior às nossas ideias e ao nosso trabalho. Muitas lideranças do interior prestigiaram a festa da filiação do PRTB. De Floriano veio o PRTBista Joel Rodrigues. O PRTB ganha e ganha muito, é o primeiro deputado a se filiar nesse partido no estado do Piauí. Márcio Alencar, prefeito de Alegrete do Piauí, mesmo do PT, veio saudar Fernando Monteiro. Viemos em grande ser hoje a essa festa, que acredito eu que o PRTB ganhou muito com a vinda do Fernando Monteiro. Estou exatamente assumindo o comando do PRTB no Piauí. E o que me motivou foi exatamente a busca de maiores espaços na política do Piauí e poder trabalhar mais pelo bem-estar.